E aí pessoal que assiste meu canal Tudo Beleza passando aqui só para pedir que vocês deixem sua curtida para ajudar o canal se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Obrigado e bora para o vídeo. Obrigado e bora para o sininho. Obrigado e bora para o sininho das notificações. Obrigado e bora para o sininho das notificações. Obrigado e bora para o sininho das notificações. Bora para o sininho das notificações. Obrigado e bora para o sininho das notificações. Obrigado e bora para o sininho. 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 Obrigado e bora para o sininho.